Hora do recado do telespectador 991111443. Enche o telão, boa tarde, Nico. Aqui é a Damaris de Timóteo. Manda um abraço pro meu esposo Samuel e pra minha filha Damaris. Ó, pôs o nome pra filho nela. Tá com moral aí, com maridão, né? É, nós amamos assistir o seu programa. Um beijo pra você, Damaris de Timóteo. E pro esposo Samuel e pra filha também, Damaris. É, em breve estaremos aí, Timóteo. Terra dele, Marcos Guimarães, tá lá em São Paulo. Boa tarde, Nico. Esse foi o nosso sábado em Teoflotone. Abraço, Norma. Olha lá, Lamonê. Botão, hein, rapaz? É, onde é que tá aí a chapada dos arueiras, hein, Jarão? Tá lá do outro lado, né? É alto. É alto e bonito. A Norma, um beijo pra você, Norma. Próxima. Nico, o meu outono ainda tem flores. É a dona Neuza, minha amiga que sempre está de bem com a vida. Sou a Edelvani, moro em Patinga, sempre ligadinha com vocês e com Cristo. Mas é foto do outono. É da paisagem do outono. Não é colocando pessoas, chamando a pessoa de outono, não. Lamonê já tava com uma foto minha pra mandar ali, ó. Eu não sou outono, não, Lamonê. Eu sou verão, eu sou quente e pelando. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Não perca o seu programa. Isso é muito bom. Você são nota mil. Nico, minha filha Letícia fez aniversário quinta. A Letícia aí, ó. Tava numa piscina. Não é negócio de piscina, é eu de praia. Manda um parabéns pra ela, por favor. Obrigado. Letícia, parabéns pra você. Olha o seu papai aí, ó. Tipo puxando brasa pro seu churrasco. Se tiver irmãos, vai ficar com ciúme. Só mandou pra Letícia, não sei o que, não sei o que. Ah, Letícia tá toda, toda. Que nem um modelo aqui no telão do BG, ó. Boa tarde, Nico. Esse é o meu caminho de casa. Mesmo em ruínas, o local se torna belo pela sua história. Cantinho que fez parte da história da nossa GV. Cardo, Companhia de Açúcar Rio Doce. Açucareira aqui, ó. A gente mostra de vez em quando aqui, ó. E tinha até o arco-íris. Sabe o que significa arco-íris? Sinal da aliança de Deus com o homem. Falou que não vai suer a terra com água mais não. Agora é só com fogo, hein, Jarão. É, nós estamos lascados. Boa tarde, anjo. Tu tava sumido, hein. É, já tem bastante tempo que não me chamou de anjo. Manda um abraço pra todos de Nanuki. Viva, Nanuki. Ah lá, mandou emoji. Por que que ele não mandou emoji com aquele santinho por cima assim? Isso que é anjo. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Luciane de Italflotone. Assisto o Balanço Geral sempre que posso, pois trabalho. Ah, que conversa é essa? Você pode ligar aí na fanpage no seu celular. Colocar o fone. Ficar trabalhando e, ó. Ó, um olho no peixe e outro no gato. Se é que você me entende. É, ué. Nico, manda um abraço pros meus filhos, Maria Luísa e Enzo Gustavo. E pra minha mãe, Maria Janie. Nico, você é um apresentador de nota mil. Sou mesmo, Lamonir. Sou. Ó lá. Você é muito atencioso e humilde. Você merece tudo de melhor. Parabéns. Beijos. Beijo, Luciane. Merece tudo de melhor. Inclusive, essa equipe maravilhosa que eu tenho aqui. Né? Nem só Deus sabe. Tem mais uma, Jairão? Dá tempo pra mais uma? Daqui a pouquinho tem mais. Ó, Luciane, você tem que me seguir lá no Instagram, hein? E manda seus contatos. Segui lá. Arroba, Nicomete Feliz. Tô querendo bater. Quantos Instagram... Quantos negócios que eu tenho que seguir do olho pra mim? Amém.